É dezembro e inverno aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou comentar para vocês como que estão as principais atrações de Natal aqui na cidade de Nova York. E fica com a gente até o final que eu vou mostrar para vocês o show de luzes da loja da Sox na 5ª Avenida. Meu nome é Brandon e esse é o Planeta New York. Assim que termina as celebrações de ações de graças aqui em Nova York, você vê por diversas ruas decorações de Natal, como árvores decoradas, luzes de Natal. E você também encontra diversas vitrines decoradas, principalmente lojas de departamentos, como a Bloomingdale's. A Sox na 5ª Avenida E a Macy's. Um fato interessante é que a Macy's foi a primeira loja a criar essas vitrines decorativas em Nova York. E esse ano de 2020, eles criaram algumas vitrines interativas, no qual qualquer pessoa que estiver passando em frente à vitrine, mantendo a distância social, pode jogar um jogo de Natal. Porém, além da decoração que estão espalhadas pelas ruas, existem algumas localizações que são obrigatórios visitar no Natal em Nova York. O Hudson Yards é uma das áreas turísticas mais recentes que tem na cidade de Nova York. É uma área aberta, com várias decorações de Natal, várias árvores e luzes de Natal espalhadas em volta. Tem o Monumento do Vessel, que é um monumento que parece uma coméia, uma espaçonave, depende muito de quem vê. Tem 16 andares nesse monumento, vale a pena subir. Os ingressos à Propósito Online, eu vou deixar um link aqui embaixo. E essa área é bem legal para você poder tirar umas fotos com a família, com os amigos, a dois, ou até mesmo sozinho. Eu recomendo fazer a visita, vale muito a pena. Na mesma área do Hudson Yards, tem um shopping. E esse shopping tem uma decoração de Natal excepcional. Assim que você entra dentro do shopping, ele já te envolve no clima de Natal, com luzes espalhadas pelos corredores, pelas escadas, uns balões de ar quente, todos decorados. Eu, particularmente, não sou muito fã de shopping, mas eu achei bem interessante a decoração que eles fizeram. E realmente ele te envolve num clima de Natal. O Bryan Park, para mim, é um lugar favorito para ir no Natal. Nesse parque, é o único local em Nova York que você tem uma pista de patinação totalmente de graça. Porém, é importante mencionar, é de graça se você leva o seu próprio patins de patinação. Porém, se você não possui um patins, você pode alugar no parque. Você tem que adquirir os ingressos online com antecedência. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E o preço varia entre 21 até 36 dólares, dependendo do dia e do mês que você for frequentar a pista de patinação. No Bryan Park, você encontra também essa feirinha de Natal. Ela tem uma inspiração europeia. Esse ano, diferente de outros anos, por ser um ano que nós estamos vivendo uma época de distância social, somente 30% dessas lojinhas estão instaladas no parque. E nessa feirinha, você encontra diversas lojinhas vendendo lembranças de Natal, roupa, quadros e várias comidas típicas de Natal. Tem diversas opções, como crepe suíça, um chocolate quente, uma cidra quente ou até mesmo um donut, que no caso foi a minha opção. Eu comprei um donut e um chocolate quente e me custou 6 dólares cada um. Porém, se você quiser algo mais sofisticado, você pode alugar um desses iglus que estão no Bryan Park. Custa 200 dólares com comida e bebida, incluído para 4 pessoas. E aí, você pagaria 200 dólares para ficar dentro de um iglu e comer no Bryan Park? Deixa aí o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Este evento da árvore do Rockefeller Center existe desde 1931 e a árvore tem aproximadamente 23 metros de altura, pesa por volta de 11 toneladas e vai ficar exposta entre o dia 23 de novembro até 17 de janeiro, das 8h30 da manhã até a meia-noite e é totalmente de graça. Porém, não é tão simples chegar na árvore esse ano. Diferente dos outros anos que você tinha acesso livre de trânsito próxima à árvore, esse ano você tem que aguardar uma fila, tem esses pontos no chão que mantêm os 2 metros de distância social entre um grupo e outro. Você aguarda aproximadamente uns 15 minutos, varia do dia e da hora, para poder chegar ao ponto de visualização, para ver a árvore mais perto. E quando você chega nessa área, você pode ficar no máximo 5 minutos. Passando desse tempo, eles te convidam a se retirar do lugar para poder dar lugar a outra pessoa. Se você quiser comer ou beber alguma coisa, tem um barzinho na lateral do Rockefeller Center. Eu achei até interessante, é um barzinho ao ar livre. Você pode tomar um vinho, pode tomar uma cerveja. No Rockefeller também existe a pista de patinação, que diferente do Bryant Park, não é de graça. Você tem que fazer uma reserva online e você paga pelo patins e para patinar. Nos anos anteriores a 2020, era extremamente lotado para patinar no Rockefeller Center. Porém, nesse ano, por causa da pandemia e da reserva, mudou muita coisa. Na verdade, eu não vi praticamente ninguém. Tinha pouquíssimas pessoas patinando esse ano. Agora, do outro lado da rua, na frente do Rockefeller Center, tem o famoso show de luzes da loja da Saks. Eu te digo que é uma parada obrigatória no Natal em Nova York. Eu vou encerrar esse vídeo com o show da Saks, porém eu quero saber de vocês qual que é a sua opinião sobre o Natal na cidade de Nova York. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ativa as notificações. Nós temos vídeos toda semana. O meu nome é Brandon, esse é o Planeta New York. Até a próxima. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. Amém. 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 Amém.